Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba O morro foi feito de samba, de samba morrer no Diane Legenda Adriana Zanotto 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 Poxa Zé, como é gratificante para a gente fazer uma homenagem para você, né? Primeiro, fazer parte do convívio seu, da sua família, da nossa família. Você é um cara que eu tenho uma admiração grande, um grande empresário, empreendedor nato. Então, Zé, vida longa, feliz aniversário e que Deus abençoe sempre. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Agradeço a Deus por me permitir, num momento como esse, poder parabenizar uma pessoa como José Levino. 70 anos de 70 anos de muita história, de muito sucesso. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns e que pelo menos nesses 70 anos se duplique. Parabéns, parabéns, Zé Levino, pelos seus 70 anos e que Deus ilumine você, ilumine toda a sua família. Muita paz e muita saúde. Felicidade. Quero agradecer a Deus por fazer parte de sua família, esse ser humano raro. Quem convive sabe. O pai, o avô, sogro, amigo e esse líder nato. Desejo muitos anos de vida pelos seus 70 anos. Estou sempre à disposição do senhor. Gratidão. Quero parabenizar o senhor pelos seus 70 anos, pela forma como o senhor se relaciona e sempre perguntando como estão as coisas. E só agradecer mesmo pela sua amizade e pela sua vida, que venham muito mais antes aí para a sua vida. Muita saúde, tio. Tudo de bom para o senhor. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Zé Levino, você sabe do carinho que nós temos. Você, além de ser meu amigo, é meu irmão. É um cara que a gente pode contar para tudo. E a nossa família, como você sabe, está cada vez mais unida. E agora com a Gigi, aqueles parabéns e muita felicidade e muitos anos de vida, meu amigo. Seu José, feliz aniversário. Estou aqui muito feliz por estar comemorando junto contigo os seus 70 anos. O que o senhor faz pela sua família e por todo mundo que não é da sua família é exemplar. É uma coisa de Deus. Meu sogro, meu querido, meus parabéns pelos seus 70 anos. Falar do senhor, para mim, é resumido em duas palavras. É só amor e gratidão. O amor que eu tenho pelo meu pai é o mesmo que eu tenho pelo senhor. E gratidão por tudo que você faz por essa família linda que o senhor construiu. E que eu tenho a honra de fazer parte. Então, um beijo grande no seu coração. E aproveita a sua festa. Tudo feito com muito carinho. Um beijo, meu sogro querido. Olá, Zé Levino. Passando por aqui, vou te dar um grande abraço pelo seu aniversário, que é hoje, 70 anos de idade, muito bem vivido. Como você sabe bem, você é um guerreiro, um grande pai de família. E por que não dizer que você é um homem de um coração muito grande, muito bom. Tanto para a família e para todos que lhe ladeiam. E, Alevino, um forte abraço. Parabéns, Alevino, que você continue este homem, sempre bom, humilde, agora super inteligente, de uma capacidade infinita. E nós somos muito gratos a você, nós e todos da nossa família. Você sabe muito bem. Você é meu primo, nós gostamos muito de você. E parabéns. Que venha mais outros 70 anos. E tudo de bom, é o que nós te desejamos. Tá bom? Beijo. Meu primo José Levino. Que coisa boa, meu irmão. Sei mais, nesse dia, eu vou ser completando mais um ano. Isso é uma coisa fabulosa. O que eu quero desejar a você é que repita por muitos e muitos anos essa sua vontade de viver. porque, sem a gente ter vontade, a gente não vive. E você é uma pessoa que dá exemplos a muita gente. Meu primo, continue desse jeito. Você é uma pessoa fabulosa. Então, parabéns. Que Deus lhe dê muitos e muitos anos, mais uma vez. José de Oliveira Nunes, Zé Levino. Zé, meus parabéns nesses 70 anos de vida bem vividos que você tem. Você que é o nosso irmão mais velho, posso dizer assim. Que eu lembro da minha infância, quando você já morava com o papai. E tenho nessa conta você como nosso irmão mais velho. E que você é um cara espetacular, um cara bom. Coração maior do mundo, trabalhador, honesto. Então, Zé, que Deus te abençoe e dê muitas primaveras na sua vida, porque você merece. Você é um homem indo e voltando, viu? Eu te adoro muito, certo? Do coração, Zé. Deus te abençoe. Parabéns. José Levino de Oliveira Nunes, nosso querido Zé Levino. E também o popular Zezinho, para a sua amada Delci. Quero, Zé Levino, nesse seu aniversário, dar o testemunho da sua pessoa. Dizer que você é uma pessoa amada por todos. Dizer que você é uma pessoa que tem e merece o reconhecimento de todos nós. Principalmente da sua família e de vários amigos seus. Que você é uma pessoa íntegra, é uma pessoa do bem. É um homem que ajuda a todos. E que você é merecedor de todas essas homenagens. Então, Zé Levino, muitos meus parabéns. Deus abençoe a sua vida. Continue abençoando você nesses seus 70 anos. Dizer que você é uma maravilha de Deus na vida de todos nós. Parabéns. Hoje é dia de comemorar mais uma data desse vitorioso empresário, Zé Levino. Com quem eu tenho o prazer de ser meu primo, né? Meu primo de sangue. E um dos meus apoiadores aqui no Coringa. É uma pessoa muito generosa, muito boa. Não quer ver ninguém pra baixo. E sempre quando a gente conversa com ele, ele é otimista. Então, Zé Levino, o que eu desejo pra você, meu irmão? Porque é assim que nós se cumprimentamos, né? Porque é verdade, nós somos irmãos. Primos de sangue, mas irmãos de coração. Porque nós convivemos muito tempo, né? E eu acho que quando eu era pequeno, você me carregava no braço, Zé. Não tô lhe chamando de velho, mas um pouco de experiente só. E os meus parabéns. Que Deus lhe abençoe sempre, Zé. É o desejo do meu coração, da minha família. Um abraço grande. Curta bastante esse dia. Grande abraço, Zé. Falar do Zé Levino é muito bom, porque eu conheço ele desde quando nasceu, praticamente. Quando ele nasceu, eu tinha um ano. E é uma pessoa que praticamente é meu pai. Morei na casa dele, né? Na casa dele, da Delci. Passei um tempo morando com eles. Então, o Zé Levino sempre foi aquela pessoa muito boa, muito tranquila. É uma pessoa que ajuda muito. Ele não tem tempo ruim pra ele. Então, é isso aí, quem é o Zé Levino, né? Uma pessoa que é dessa maneira. Eu só quero é parabenizar nesses 70 anos, né? E esperar que ele viva mais muitos e muitos anos aí pra frente. Porque ele até merece, é uma pessoa boa. Ajuda muito o povo, né? Ajuda muito e é uma pessoa desse jeito. Então, Zé Levino, meus parabéns, muitas felicidades, saúde e tudo de bem pra você. O Zé Levino deu sorte comigo. O pai dele não deu. Por que o pai dele disse que está sendo... Eu perguntei. Alguém me disse que quem nasce no dia 13 do mês não tem sorte pra sociedade. E quando foi um dia, eu me lembrei desse negócio. O cara disse que quem nasce no dia 13 não tem sorte pra negócio. Eu perguntei. Ele, compadre, que dia você nasceu? Dia 2, dia 3 de maio. Aí eu digava, tá, já sei que é a verdade mesmo. Aí, até a pouco a sociedade com ele, assim. Então, o Zé Levino deu sorte. O Zé Levino deu sorte e, certamente, estudou. Trabalhou com a gente esse tempo todinho. Trabalhou muito tempo comigo, dirigindo e tal. E eu disse a ele que dava uma oportunidade. E ele dizia, eu vou esperar. E depois eu dei a oportunidade e ele veio valente meu. Ele veio virado do caramba. E hoje o Zé Levino é um grande empresário. É sócio com a gente ainda aqui na firma. E para mim está tudo bem. Eu quero que ele viva mais, pelo menos, mais 70 anos, né? Para mim, é uma satisfação, é uma bondade que Deus vai dar a todos nós. E eu quero ver só mais uns 30 por aí, para mim já está bom também. Eu nunca conheci uma pessoa melhor, com um coração mais bondoso que você. E eu só quero lhe agradecer, do fundo do meu coração, meu avô, por tudo que você faz pela gente. Que nem, eu não acho que nem em 10 vidas eu vou poder agradecer. Nenhum de nós vai. Você é exemplo de tudo. Porque você sempre quer o máximo de tudo. Porque você sempre dá o máximo de si por tudo. E é com todo o meu coração que eu digo, eu lhe amo muito e muito obrigado. O senhor é como um pai para mim, um pai duas vezes. Eu adoro quando a avó Delci confunde e fala, o seu pai. E daí depois ela se corrige e eu sempre digo, não, mas ele é o meu pai mesmo. E eu quero desejar muitas coisas boas, felicidades, muitos anos de vida. E que a gente possa comemorar muita coisa junto. Tenho muito orgulho de ser sua neta. Eu te amo demais. Eu amo quando o senhor me manda mensagem dizendo que está com saudade, que me ama. Eu amo o jeitinho que o senhor faz carinho no meu pé. Eu amo nossos abraços quando a gente dança. E eu quero que o senhor esteja na minha vida para sempre. Te amo muito. Feliz aniversário. Oi, Ninho. Então, estou aqui para lhe parabenizar. Muita paz, muita saúde. Tudo de bom. Que a gente possa comemorar essa data por muitos e muitos anos. E quero aqui também externar a minha imensa gratidão. Por poder compartilhar e ter o privilégio de compartilhar a minha vida ao seu lado. Por poder ter aprendido muito. Como o senhor tem me ensinado todos os dias. Acho que eu passarei aqui horas para poder falar tudo e ainda não seriam suficientes. Então, muito obrigada por tudo. Não só a mim, como a toda a minha família. Obrigada, obrigada e obrigada. Te amo. Ei, Zezinho. Pela sua forma de ensinar a gente sobre amar, sobre ser família, sobre ser unido. São valores, são princípios e que, nossa senhora, eu vou levar para todos sempre a mim. Paz, amor, saúde, prosperidade, sucesso e tudo de melhor que o universo possa oferecer. Te amo demais. Oi, Zezinho. Queria lhe parabenizar por esses atenta anos de vida. Queria agradecer por tudo que o senhor fez para essa família. Que o senhor é o melhor bisavô que já poderia ter. Que o senhor tenha muitos anos de vida, muitos anos de paz e alegria. E é isso. Parabéns. Beijos. Te amo. Opa, Zezinho. Parabéns. Gostaria de agradecer por tudo que o senhor faz pela nossa família. Pelo exemplo de homem, de marido e de vô que você é para a nossa família. O senhor é um grande exemplo para todos nós e é a nossa base. E sempre tenta ajudar a gente no máximo, independente da situação. E eu te admiro demais por isso. Espero que você aproveite bastante o seu dia. E te amo. Faladinho. Falando aqui de Miami Beach, para desejar um feliz aniversário. Que venha mais de setenta anos cheio de paz, saúde e dessa sua juventude de sempre. E beijo do seu neto. Te amo. Parabéns, pai. Muitos anos de vida. E o que eu tenho a dizer, o senhor, só gratidão por tudo que o senhor faz pela família, por mim, pela Andressa, por todos nós. Quero dizer que tenho muito orgulho do senhor. E que o senhor tenha muitos e muitos anos de vida. Te amo. E então, hoje estamos aqui para comemorar os setenta anos do paiinho. E quero te dizer que sou grata a Deus, primeiramente. E grata ao senhor e amanhã pela família que vocês construíram. E é isso, Zé. Zézinho da Delci. Muito obrigada por tudo. Que Deus continue te abençoando. Que continue sendo esse homem íntegro. Esse homem família. Tudo de bom. Resumo nisso. O senhor é tudo de bom. Obrigada por tudo. Te amo. Bem, falar do Zé Levino. Chamo ele de Zé Levino, mas é meu pai, né? É até estranho. Mas, enfim. Zé Levino é uma pessoa que, além de ser meu pai, é um parceiro. Um parceiro que eu sempre tive a vida toda. Vou me controlar aqui para não chorar. E se eu tivesse que definir ele em... Quer dizer, é difícil definir porque são muitas qualidades. Mas o que se sobressai é a bondade. Eu acho que todos aqui... Nossa. É... Todos aqui vão concordar comigo que... Se tem uma pessoa de um coração bom, é o Zé Levino. É o meu pai. E... Dizer do meu orgulho que... Quer ser filho dele. E... Ele é a pessoa, além da gente trabalhar junto, que... A gente procura sempre estar junto. Nos fins de semana. Viajando. Enfim. Não vou falar mais não, senão vou terminar chorando aqui. E dizer, pai, que te amo. Beijo. Zezinho, hoje você faz 70 anos. Uma data linda. Você não esperava que eu me juntasse com todos os seus filhos. Nora, Gigi, netos, bisnetos, para fazer essa homenagem a você. Muito merecida. 70 anos você tem de vida hoje. Tem 50 anos que eu lhe conheço. Então, construímos essa família, linda como você conhece. Nossos filhos. Nora, Gengos, netos, bisnetos. Todos os que nos acompanham. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. E dizer, e quero lhe dizer, que eu te amo, te amo, te amo, Zezinho. Deus lhe proteja. Sempre, sempre. Obrigada. 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 Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esses meus 70 anos bem vividos ao lado dessas pessoas maravilhosas, principalmente do lado da minha DEL. Realmente, esses dias que preparou essa festa para mim, me tapearam de todo jeito, dizendo que não ia acontecer nada. Mas, valeu tudo o que está acontecendo, que isso é bom. É uma prova que a gente tem uma família maravilhosa. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha DEL, que tem realmente mantido essa família em harmonia, todos. Os filhos, e neto, bineto, irmão, irmã, e todos os amigos. Agradecer a Sandra como filha, agradecer a Andrea e agradecer o Júnior, que está sempre presente comigo, 24 horas por dia sempre, no negócio, nas festas, nos fins de semana, nas preocupações e nos divertimentos também. E dizer também da minha satisfação de ter vocês aqui, amigos e amigas ao meu lado, nesse dia tão importante da minha vida. Então, eu quero dizer dessa minha satisfação de receber todos esses amigos meus, que realmente eu queria receber, mas eles disseram, não, a gente não faz nada, pode ficar tranquilo que a gente, vamos convidar a família e mais nada para fazer o seu aniversário. Mas eu disse, não, rapaz, eu queria ter a presença de amigos, que eu tenho amigos que realmente são amigo e irmão. E por isso que eu estou aqui, realmente muito emocionado, por ter essa família maravilhosa que eu tenho, e por ter também esses netos maravilhosos, como a Lívia, que trabalha comigo, Levinho, que está sempre ao meu lado, todos os dias, Andressa, que está estudando lá no Rio Grande do Sul, ter também a Fernandinha, que está lá em São Paulo, estudando também para fazer alguma coisa de boa na vida, e ter também o meu neto, Gustavo Levinho, que está lá nos Estados Unidos, lá em Tampa, fazendo um trabalho lá, fazendo administração de empresa e comércio internacional, e que eu espero que ele termine, ele quer fazer uma pós lá nos Estados Unidos, para trazer experiência para cá, e eu quero ir lá aqui, nesse bairro planejado, que realmente é um sonho meu, e é um sonho de toda a família, que eu tenho certeza que Arapiraca vai se orgulhar amanhã de ter esse bairro aqui, o bairro da Pirucaba, que realmente foi uma das coisas que eu há muito tempo vem pensando, e botei em prática e está sendo realizado, com o apoio de toda a minha família, que realmente tem me ajudado, tem contribuído para tudo isso que está acontecendo aqui. Então, eu quero dizer que eu sou um homem feliz, tenho uma família maravilhosa, tenho também uns amigos maravilhosos, tenho uns companheiros de empresa, sócio da empresa do Grupo Coringa, estou convivendo sempre com meu irmão Adelmo, com todo o pessoal da empresa do Grupo Coringa, que realmente são os irmãos meus. Então, meus amigos, eu só quero dizer dessa minha grande satisfação, de receber vocês aqui, nesse dia, que eu completo 70 anos, e realmente bem vivido, e quero viver pelo menos mais outros 70, né, que se Deus quiser, se der certo, eu vou lá, né. E espero também, porque a minha mulher sempre diz o seguinte, que quando eu completar 120 anos, ela vai me dar um valenite, aí eu disse a ela que eu não preciso mais, ela disse que vai me dar um valenite de dois anos, eu só queria um valenite de 60 dias, aí ela não quer dar. Olha, brincadeira à parte, eu quero agradecer a presença de todos vocês, olha, todos vocês que estão aqui são amigos do coração, são amigos meu, irmão, e por isso eu digo a vocês, é uma grande satisfação de ter vocês nesse dia, que para mim é um dos maiores dias da minha vida. Agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, que fez essa festa, eu sem saber de nada, mas, como bobo da cor, estou aqui, só agradecendo e desfrutando dessa festa maravilhosa. Muito, muito obrigado e boa noite a todos. Então, pessoal, eu queria fazer um brinde aqui ao Zé Levina e a todo mundo que estiver com copa aí, dessa pessoa maravilhosa. Vai, a gente te ama. Parabéns, meu amigo Zé Levina Venti de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor A estrada A estrada longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sob a flor O seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde for Você nem sequer se lembra Que eu viro a voz Deste sofredor Que flora Para os teus carinhos Só um pouquinho Do teu amor Meu primeiro amor Não se dá Acabou Só a dor Deixou Neste peito Meu Parabéns Parabéns A você Nessa data Querida E muitas felicidade Muitos anos Chegou a hora De apagar a velhinha Vamos cantar Aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns, alevindo Zé Livino Eu vou comer seu bolo Ha, ha Vum, vum Zé Livino Eu vou comer seu bolo A chuva cai Zé Livino José Livino Eu vou comer seu bolo Zé Livino Era um bom tipo Meu velho Que anda só me carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu como os tempos Do respeito dos mais crentes Velho Velho Meu querido Velho Velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue Meu velho Teu silêncio e teu dedo Os olhos são tão serenos Sua figura é trançada Pela idade foi vencido Mas pra mim é sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti o passado lembrava Só a dor e o sofrimento Vês tuas histórias no tempo Velho, meu querido velho Agora caminha lento Como perdurando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Eu silêncio em teu tempo Velho, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu passado e teu tempo Velho, meu querido velho Velho, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu querido velho